Parabéns aí pelo trabalho hein, mostrar o trabalho dos bombeiros cara, vou fazer um ao vivo aqui para a gente agora, valeu, valeu E aí pessoal, bom dia meus amigos, estou aqui ao vivo, Jabaquara, onde o ônibus acabou pegando fogo, aqui na Engenharia do Armando Aí ele aí, bom trabalho hein, tem jeito lá, aí Tá aí pessoal, incêndio aqui no Jabaquara, ônibus, acabou pegando fogo, aqui perto, entre o terminal Jabaquara e o metrô Conceição Olha aí hein, trabalho excepcional dos bombeiros, a princípio foi uma pane elétrica, uma pane elétrica, estou aqui acompanhando aí os montes Dobramento Os nossos guerreiros aqui Que prestam aí ó Há pouco fizemos um trabalho junto aos bombeiros na feira, lá na feira de segurança, e aqui tem toda uma técnica para poder enrolar a mangueira O ônibus, né, bem articulado Os nossos guerreiros que conseguiram apagar o fogo, uma avenida grande de São Paulo, né, obstruída aqui em virtude do incêndio E aí É isso aí hein pô Caramba, que legal hein O senhor também Aí ó, tá em casa, tudo bom né Ó pessoal, os nossos guerreiros aqui, que acabaram de apagar isso de sempre Tudo bem? Aí ó, corpo de bombeiros, faz um trabalho excepcional em São Paulo E aí ó, é o Heróis da Polícia Militar Ah, é o Heróis Fazendo o necessário Pô, mas bacana, parabéns Obrigado Tá aí, mais ou menos o que eu falei É mais ou menos, como a gente fica na ocorrência, a gente perde noção do tempo Fica focado só na ocorrência Mas eu tenho medo que o Sargentão aí Vocês passam mais detalhes Ah não, legal Vamos pegar Fechou? Opa 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 Estamos juntos Bom dia, bom dia Tudo bem? Parabéns, hein É isso aí Aí os bombeiros, meus amigos Ó, esse aí é um trabalho que merece toda, né Nossa gratidão, vamos dizer assim, né Ó, ó, qual o Sargentão? Tudo bem? Parabéns pelo trabalho Mostrar um pouquinho do nosso Do trabalho dos bombeiros, né Legal Tem que ser visto, né Com bastante atenção Obrigado Bacana Ó, aí meus amigos Trabalho excepcional dos bombeiros aqui no Jabaquara Aí, ó, os nossos heróis Acabaram de apagar um incêndio De grandes proporções aqui no ônibus Que poderia ter colocado lá Aí Tem todo um macete pra enrolar as bandeiras É isso aí Olha, gente A garantia, né Que tudo dá certo aqui Pelos bombeiros Tá o pessoal aqui também O ônibus que eu vou mostrar em seguida Então é assim vai Então Obstruiu a avenida aqui Tudo fechado Tem Poderia ter pego a fiação Sem novidade? Aí, aí sim Então tá aí, gente Aqui Rede elétrica Então teve a necessidade aqui de Ter o caminhão da rede principal E aí, ó Vamos acompanhar aqui Sem atrapalhar É isso aí Tem todo um macete pra enrolar a mangueira, né? Bom, nem te cumprimentei, né, irmão Tudo bem? Parabéns aí pelo trabalho, viu? Aí É isso aí Olha como ficou o ônibus Só faltou pra te cumprimentar, né, Pedro? O restante aí tá aí, irmão Parabéns aí pelo trabalho Parabéns, gente É isso aí, ó Vocês que são os heróis da nossa Polícia Militar, gente Olha aqui É aquele trabalho difícil Ó Espuma Bastante espuma Esse é o ônibus É o ônibus bem articulado Olha isso Não tá aí Olha isso Segundo consta, gente Foi uma pane na parte elétrica Pegou a fiação Pode chegar muito perto Porque tem Uma série aí de detalhes Que mostra Toda a parte do A princípio eu não temos informações de vítima Foi tudo muito rápido Acostado do ônibus Possivelmente agora a perícia vai vir até o local Para poder constatar aí o que aconteceu Aí o pessoal da parte elétrica Né Os nossos policiais militares fazendo a segurança Então, basicamente Foi o que aconteceu Estamos na Avenida Engenheiro Armando Aguda Pereira Aqui Na No Jabaquara Tá entre estação Conceição e Jabaquara do metrô Vou pegar uma numeração aqui Pra Vocês tenham uma ideia Aí Altura Do número 1530 1530 Na Engenheiro 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 Armando de Arruda Pereira Essa aqui é uma principal É uma avenida principal Da região do Jabaquara Que liga Divisa de Jadema Americanópolis A Bandeirantes Então, sentido Bairro Centro Então, uma avenida que corta As duas regiões aqui Os dois pontos, na verdade Então, tá aí Trabalho dos técnicos Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Os heróis da nossa Polícia Militar São os heróis anônimos Aqueles que não aparecem São aqueles que fazem o trabalho E poucos querem fazer O trabalho mais difícil Bom dia Bom dia Boa Tamo junto Valeu, parabéns Aí Há pouco fizemos um vídeo Lá na Na feira de segurança Mostrando os equipamentos O que serve E hoje Por uma fatalidade Estamos aqui Mostrando ao vivo O trabalho desses heróis Ao vivo O autobomba Como nós aprendemos Com o bombeiro Né Os outros caminhões De emergência Tá aí O caminhão que estava na feira Né Com a nomenclatura Do autobomba S Né Que precisamos Conhecer Olha lá Tá aí, ó Aí Isso aí Tá aí Há pouco fizemos um vídeo Mostrando, né E aí Aí agora vem a reunião Aqui agora É o famoso QSO Senhora Graças a Deus Ninguém se machucou Né Então Agora é o famoso QSO Onde Final aí Se discute o que deu certo O que deu errado E O resultado Da ação Aqui dos bombeiros Lembramos Estamos ao vivo É um incêndio que O bombeiro Evitou Que grandes proporções Aí de incêndio Pudesse pegar Toda a rede elétrica E o comércio Onde esse ônibus Articulado Aqui É Incendiou A princípio Uma pane elétrica, né Foi o que foi passado Para nós Uma pane elétrica E Essa pane elétrica Vocês percebem o avião lá atrás Estamos próximo A região do aeroporto Jabaquara Parabéns a esses heróis aí Que Fazem um trabalho excepcional Agora Esse é o famoso trabalho de rescaldo Um trabalho que poucos mostram, né gente Poucos monstros O trabalho desses heróis Todos aqui É O famoso QSO Aí ó Fim de operação Olga, parabéns aí pela operação, né Carabéns Isso aí Importante mostrar o trabalho dos bombeiros, né Isso aí Aí ó E aqui E agora Final Incêndio controlado Incêndio controlado Agora fica o trabalho para a perícia Esse é o papel do bombeiro Fazer, né Apagar o incêndio Controlar, fazer o rescaldo E passar agora para quem é de direito Os policiais militares que vão acompanhar o trabalho da perícia E o bombeiro, né Finaliza aí mais uma missão As roupas, né Com bastante origem Né É isso aí, ó Basicamente foi isso que aconteceu Um incêndio Graças a Deus ninguém ficou ferido Essa informação que nós temos até aqui Tá Aê pessoal Aê Os caminhões indo embora. Mais um incêndio controlado e agora... Aê! Parabéns, esse é o bombeiro que nós temos, né? Agora o trabalho fica para a perícia, né, gente? Para saber a causa do incêndio, para que possa ser feita aí toda... do levantamento do que aconteceu, o que realmente aconteceu. Dizendo que é um incêndio que poderia ser de grandes proporções. Vamos acompanhar aqui os nossos heróis. Bom, com carinho, né? Policiais, que são policiais militares, são bombeiros. Isso aí, para mim, é muito gratificante. Saber que estávamos e podemos acompanhar esses guerreiros que fazem um excelente trabalho. E como o meu trabalho é divulgar o que eles fazem no seu dia-a-dia, mais um dito aqui, mostrando como é importante... E aqui a gente vai se despedir junto com eles. Bom, moço! Bom, moço! Aê! Volta a sua viatura do comando agora, para poder ir embora. E, possivelmente, vai dar um trabalho para remover. A polícia militar fechando um lado da avenida. Ainda bem que é um trecho pequeno, é possível fazer um desvio. Então, por esse trecho ser pequeno e várias ruas paralelas, não vai atrapalhar tanto o trânsito neste horário. Que, ainda bem, também que não é um horário de rush. Então, tá aí. Enel aqui. Trabalho da perícia. Muitos fios. Olha aí. Fiação queimada. Esse é fio de eletricidade. Tem que tomar muito cuidado, né? Que são fios elétricos, né? Isso aqui. Tá aí. Técnicos da... Enel. Opa, posso te fazer uma pergunta? Só o título de curiosidade. A parte dessa fiação elétrica, é... Tem como desligar de ponto a ponto de um quarteirão ou não? Como assim? De um quarteirão a outro. Por exemplo, de um quarteirão a outro ou não? Desliga toda uma região. Ficou tudo lá. É. Ficou tudo. Nós abrimos aquele equipamento. Aí vai energizar até aquele equipamento lá. Ah, tá. Então, é possível. Então, é possível. Para trás, vai energizar. Ah, tá. Então, é possível. É possível acompanhar a rota, né? Sou eu que acompanho a rota. Opa, irmão. Sou um fanzaço da rota aqui, viu? Pô, que legal, irmão. Pô, fico feliz pra caramba. Obrigado, irmão. Também deixa eu passar a pergunta aqui. Se é um pequeno. Pô, mas aí que bacana. Pô, obrigado por acompanhar lá. Eu registro só o trabalho desses guerreiros. E hoje estou fazendo aqui do trabalho do bombeiro, né? Pô, que bacana. Você acompanha lá, hein? Pô, show de bola, hein? Fazendo um serviço lá perto. Só que eu não lembro o nome do sargento. Ele deixou me adentrar lá. Olha que legal. Você foi lá no túnel, né? Fui, fui. Que bacana. Fui para lá. É gostoso de ver lá, né? Fui. Você não me rouba isso? Fui pra lá. Pô, vem lá. Fui pra lá. Fui para lá. Fui pra preparar a obra. Fui para ele. Tem que perder aquele equipamento. Fui para cá, cara. Fui para cá. Fui para cá, cara. Só tá aguardando falar para a cintral. Fui para o cintral. Isso, pode aguardar lá que vai montar Daqui a pouco eu volto aí pra gente Beleza, valeu, obrigado, irmão, obrigado Pois é, pessoal, é Mais um dia aqui Pra pagar A passagem E aqui a gente vai finalizar Mostrando aí O excelente trabalho dos nossos Policiais, hoje, infelizmente Esse acidente, que acabou Mobilizando várias viaturas Do corpo de bombeiro aqui Da região de Albaquara Policiais militares, profissionais da CEP Da Empresa da Enel Controla a parte De energia, né, porque pegou a fiação E voltamos À medida em que acontecer Outras novidades, pra manter vocês Informados, gente, finalizo por aqui Um abraço, valeu Parabéns aos bombeiros, hein E todos os envolvidos nessa Atuação que evitou Um incêndio de grandes proporções Valeu